Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Seguindo na minha linha de vlogs, dando minha opinião sobre 5 personagens, 5 coisas, 5 games, 5 animes, hoje eu vou falar de 5 personagens do universo DC, que é aquele da Liga da Justiça, que talvez mereceriam um filme, ou uma série, ou uma animação própria, um destaquezinho maior. São bem bacanas, mas são meio escanteados. Já deixa o likezinho, se inscreve no canal e bora pra vinha. Pessoal, quinto colocado na minha lista. Ele não chega a ser tão escanteado, porque volta e meia ele aparece, seja na versão antiga, seja na versão nova, que é o Asa Noturna. Ele é a versão do Dick Grayson, que é o Robin, que se deu melhor, vamos dizer assim, ele não foi morto pelo Coringa, ele não morreu, ele não é criança ainda, ele cresceu, virou o Robin, ele era o primeiro, vamos supor assim, da linha sucessória do Batman, mas ele preferiu seguir o rumo dele, foi pra outra cidade. Então pessoal, o Asa Noturna é um personagem bacana, que seria bem possível desenvolver, ou uma animação própria, ou até mesmo uma série, o especial dele, eu acharia bem bacana. Hum, é mesmo! Quarto colocado agora, pessoal, na minha lista, Destino. O Destino é aquele personagem que une o poder místico, ele tem aquele capacete, aquele elmo, e a partir dele, ele enfrenta demônios, ele invade dimensões, ele é tipo um doutor estranho da DC, só que os poderes dele são um pouquinho diferentes, não precisa conjurar feitiço, nem usar uma joia. O capacete dele, o elmo dele, traz todo o poder em troca de usuários, né, o poder tá no capacete. Então assim, é bem legal, daria um filme, pelo menos, dele, contando toda a trajetória, como surgiu, então assim, eu acho bem legal o Destino. Que bom! Terceiro colocado na minha lista, pessoal, na verdade, terceira colocada, é a Zatanna. Mais uma personagem mística do universo DC, é aquela mágica que usa cartolina, roupa sexy de mágica, ela conjura feitiços, geralmente falando de trás pra frente. Quem assistiu Justiça Jovem, viu ela mais novinha. Quem assistiu a animação da Liga da Justiça Dark, viu ela mais mulherão. Então assim, eu acredito que ela seria um bom personagem, ou pra entrar, de repente, em alguma das séries do Arrowverso, ou pra ter um filme próprio, ou pra ter uma série própria, ou uma animação só dela. Ela é muito bacana, tem uma história do pai dela, que é o Zatanna, que é outro mago muito poderoso. Então assim, ó, recomendo, se não tiver, pelo menos a gente se informar mais sobre a Zatanna. Segundo colocado nessa lista, pessoal, esse aqui, ele é bem sinistrão, ele é bem do lado Evil, Dark, assim, mas ele seria bem legal por uma animação. Eu já vi curtas dele, mas um filme ou uma animação seria bem bacana, que é o Espectro. Qual é a moral do Espectro? Ele é, na verdade, assim, o espírito vingativo, né? Tinha um policial, o Jay Currigan, ele acabou morrendo, né? Só que foi armada a morte dele e tudo e tal, e a alma dele acabou sendo barrada no pós-vida. Não vai pro céu, também não vai pro inferno. De algum jeito, ele voltou como uma entidade cinza, de capa, verde, luva e tal, e ele começou a punir os maus. Todo mundo que era corrupto, todo mundo que era vilão, matava assim. Ele via e literalmente punia, ele dava um jeito de mandar eles pro inferno. Ele é bem intenso, ele é bem sinistrão. Por isso eu acho que daria uma boa animação, um bom filme, o Espectro da DC. E por fim, pessoal, aquele que, primeiro colocado, que eu acho que daria sim uma boa animação, um seriado ou um filme dele, por mais que possa parecer estranho. Até porque ele não tem cara. É o Questão. Qual é a moral do Questão? Ele é, juntamente com o Batman, ele é o melhor detetive da DC. Mas ele é aquele detetive clássico, ele vai nas pistas. Só que ele tem aquela paranoia, a mania, a teoria de conspiração de tudo. Tudo ele sabe, tudo ele tem provas. Então, assim, qualquer coisa que leve... Sabe essas teorias que ele leva pros Illuminati? Os reptilianos? Que os governos nos espionam? Tudo ele sabe, tudo ele sabe as fontes. Se ele dá um jeito, ele procura e ele tem aquilo ali tudo na cabeça dele. É por isso que ele desvenda tantos mistérios. Talvez para essa parte de ter de vesca dele, seria bem bacana um filme, animação ou até mesmo uma série, ou introduzir ele em alguma das séries do Auroverso. Certo? É claro! Então, pessoal, esses aqui foram os meus 5 personagens de DC, que seria uma série, filme ou animação. Se você concorda, deixa o likezinho, por favor. Se você não concorda, deixa o like, ou se quiser o dislike, pode dar, não tem problema. Mas manda nos comentários. Ah, o personagem que eu queria da DC que tivesse animação, filme ou série é esse aqui. Ah, não, esses aí eu não gosto. Manda esse aqui. Nada a ver se tu falou. Queria isso. Manda lá, não tem problema. Qualquer coisa, faça um parte 2. Eu estou aqui para agradar vocês e dar uma expressão para conversar um pouquinho com vocês. Certo? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.